Minha diretoria, boa noite, acabou agora Vasco 3, Resende 1 pelo Campeonato Carioca, eu vou até confirmar aqui antes que eu fale uma bobagem, não que eu não fale muita bobagem, mas essa bobagem eu não queria falar, que é pra confirmar que o Resende realmente ficou fora e não tem mais nenhuma chance de disputa na tal da Taça Rio, que é uma vergonha, na Taça Rio que eles criaram uma vergonha, bom, é isso aí, o Resende tá eliminado da Taça Rio, foi o último jogo, tá fora, então férias pro Resende, acabou o Campeonato Carioca, o Vasco evidentemente está na Taça Rio, que é o mínimo do mínimo, não dá pra Vasco aí, nenhum chega e fala, ô, batou na Taça Rio, isso não faz o menor sentido, mas não tô aqui pra discutir o jogo não, porque o jogo é irrelevante, o jogo de hoje é absolutamente irrelevante, e vamos colocar as coisas de uma forma bem simples, pro Resende, era interessante entrar na Taça Rio e tal, quem se importa com o Resende? Um grupo de pessoas desse tamanho aqui, com todo o respeito ao elenco do Resende, tudo isso, mas vamos ser honestos e práticos, eu não gosto de mimimi, ninguém torce pro Resende, é uma torcida desse tamanhinho, não importa pra ninguém, ninguém vai passar na televisão, ninguém discute o Resende, ninguém sabe quem joga no Resende, ninguém vai assistir o jogo do Resende se não for com os grandes, e esse é verdade, né? Então, pro Resende hoje, as pessoas ligaram a televisão pra ver, o Resende fala assim, pô, tá assistindo o Resende? Não, mas eu tô vendo se o Cartolouco vai entrar, vai ser engraçado. Durante essas últimas semanas, o Cartolouco vai jogar, o Cartolouco tá treinando, como é que tá isso, é uma documentária, que maneiro e tal, é legal o conteúdo que ele tá fazendo e tal, não é? Gerou alguma coisa. E pro Vasco, esse jogo é quase vergonhoso, na minha opinião, o Vasco disputar uma vaga na Taça Rio é brincadeira, tá? O Vasco tinha que estar classificado, não estando classificado, acho eu que se você perguntar pra 10 vascaínos aí, vascaíno, por favor, vote nos comentários aí se você for vasco, você preferia pegar esses jogos da Taça Rio aí, treinar o time pra se colocar direitinho, né? Pra evoluir, se colocar direitinho pro restante do ano, ou você quer jogar a porra da semifinal e final da Taça Rio? Eu imagino que 99% dos vascaíno estão cagando pra porra de Taça Rio, né? Que a Taça Rio virou uma xepa, não é mais um turno, e que se dane, vamos focar no que interessa no ano, porque o Vasco já perdeu o que ele tinha que fazer no Campeonato Carioca, que era um bom papel, ele já perdeu isso, ele já fez um papel horrível de não se classificar entre os quatro, então esquece isso com todos os riscos ativos, time reserva, garoto, tudo bem, mas o Vasco não podia ter ficado fora dos quatro, ficou. Nada vai apagar, nada vai melhorar pro Vasco ainda falar que maneiro ganhar a Taça Rio, foda-se, né? Então, pro Vasco não significa nada esse jogo. E aí você pergunta pra mim, mas é escroto? Pô, o cara não é profissional, tá ali jogando e tal. Eu vi o Eric Faria lá, eu adoro o Eric Faria, porque todo jornalista que eu falo, vocês acham que eu não gosto, tem um monte que eu gosto, o Eric Faria é um deles. Falando que, porra, nada a ver, o cara não é profissional, é um peladeiro, o Vasco vai ter que passar por isso e tal. Eu nem achei que o Eric Faria tentou menosprezar o Cartolouco, de verdade, achei que o Eric Faria citou um cenário onde ele não concorda, não foi só ele não, acho que o Zico também fez um comentário desse, isso gera uma discussão, é polêmico, e a partir do momento que é polêmico, eu acho que desde que você não ofenda o Cartolouco, que é uma pessoa, não tem culpa de nada, desde que você não ofenda a pessoa, não tem problema nenhum você discordar e falar, pô, nada a ver, o cara não é jogador, eu acho que tudo bem, são opiniões, o Cartolouco sabia que teria que submeter a isso quando ele entrou. Eu não sou amigo do Cartolouco, muito menos inimigo, conheço ele de WhatsApp, entrevistei ele uma vez aqui no canal, o cara super simpático, maneiro, e todo mundo que eu conheço, conhece ele, fala que ele é um cara muito maneiro. Então, dentro disso, eu não consigo imaginar que o Cartolouco vai gerar qualquer problema dentro do elenco do Rezende, vai gerar qualquer tipo de ciúminho, não imagino isso. O que aconteceu com o Rezende a partir do momento que o Cartolouco foi treinar lá no Campeonato Carioca? Ele apareceu, a gente discutiu, a gente ouviu falar, a gente ligou a televisão para ver, a gente leu lá na sexta-feira, e aí vai jogar domingo e tal, gerou isso. Hoje nós ficamos esperando, eu por exemplo, eu não tinha por que assistir esse Vasco e Rezende hoje, jogo de merda, mas estou assistindo por quê? Porque eu queria ver se o Cartolouco ia entrar. E não sou só eu não, tem uma galera que eu tenho certeza que está olhando para o jogo, que leu sobre o jogo ontem, porque, será que esse maluco vai jogar? Vai ser engraçado e tal. É profissional isso? Não. É errado? Não sei. Porque quantas ações de marketing são feitas no futebol que não tem a ver com futebol? Quantas ações de marketing são feitas dentro de vários outros esportes que não necessariamente são benéficas para o resultado? Não pode ser maléfica, não pode prejudicar o clube. Prejudicou o Rezende? Não. Não houve nenhum prejuízo técnico para o Rezende, o Cartolouco treinar lá durante esse período e tentar eventualmente pegar um jogo hoje se tivesse 4x0 para o Vasco ou 4x0 para o Rezende. Provavelmente o técnico falava vai lá, vai lá, moleque. Joga 10 minutos ali para ser maneiro e fechar a série aí que você está gravando como o conteúdo é muito legal dentro do campo. Estava 3x1, não dava e tal. O Rezende estava disputando vaga, não cabia. E aí o treinador foi razoável. Falou, não, não vou inventar, não vou fazer graça perdendo uma classificação aqui. Para mim é importante. Então acho que ficou tudo dentro da normalidade. O que me assusta às vezes é o seguinte, o que é mais antiprofissional? O Cartolouco treinar no Rezende, o Duda Garbi treinar, como ele está treinando em uma série muito legal também lá no São José, se não me engano, lá em Porto Alegre, na São José, e mostrar para as pessoas através de um conteúdo sem gerar um problema no elenco, sem prejudicar tecnicamente o time nem nada, ou o fato dos vários empresários que nós temos hoje no futebol brasileiro que impedem a subida de vários bons jogadores de fato para que se coloquem jogadores do seu esquema. O que é mais prejudicial? O que é tão nocivo para o futebol? Um empresário financiar as contas do clube atrasadas e em virtude disso ter o direito de colocar e escalar quem ele quiser no clube? E essa é a realidade de time grande, não é de time pequeno. Isso é menos nocivo do que um problemaço que seria o Cartolouco treinar com o Rezende? Tu nunca vai ouvir falar do Rezende, provavelmente. E aí você passou a ouvir falar do Rezende esse ano aqui. Qual que era o objetivo do Rezende Market? Qual que era o objetivo do Cartolouco? Conteúdo. Os dois tiveram. Ninguém perdeu tecnicamente, não tem problema nenhum seu. Então, assim, eu não vejo motivo para isso ser discutido nessa esfera. Ah, eu não gosto muito, eu só quero profissionais. Tudo bem. Mas saiba você que dentro desses profissionais do futebol hoje, especialmente dos pequenos, mas também dentro dos clubes grandes, existem dezenas de jogadores que não deveriam estar ali. Que estão ali porque estão no empresário tal, porque o clube deve um dinheiro para fulano, porque tem um esqueminha aqui, porque tem um dirigente que tem uma fatia ali na hora do repasse. Tem esquema para caralho. Isso é nocivo para o futebol. Quando o teu melhor meia da base não sobe porque o seu empresário é conselheiro e bota o menino ali e fala, não, bota o meu, dispense esse aí, passa o meu e você perde uma joia por causa disso, isso é preocupante. Quando o teu time tem contas para pagar atrasadas, o empresário chega e fala, não, não, eu vou pagar a tua conta de luz aqui, mas dá aí 5% da tua base inteira. Informalmente você dá. Ou formalmente, às vezes. Quando vender fulano é comigo. Sabe aquele moleque ali que está para renovar com o empresário dele? Fala para ele que se ele não renovar comigo ele não joga. Isso é preocupante. Isso faz mal para o futebol. Isso é muito sério. Isso acontece todos os dias em tudo quanto é clube no Brasil. Pequeno, grande, etc. Então assim, eu acho que a preocupação com o Cartoloco ela é tão vazia. A preocupação com o Duda Garbi. Eles estão fazendo uma coisa honesta, às claras. Está tudo certo. Ninguém ouve falar do São José ouviu falar. Ninguém ouve falar do Resende ouviu falar. Está tudo certo. Os grandes problemas, os maiores problemas técnicos do futebol, os maiores problemas de amadorismo no futebol, eu sou capaz de apostar com vocês que está dentro do Vasco e não do Resende no jogo de hoje. Sou capaz de apostar com vocês. Que dentro do Vasco tem muito mais coisa, não necessariamente neste momento, mas que nos últimos anos aconteceram muito mais coisas antiprofissionais, muito mais coisas que deixam a imagem do Vasco menor do que jogar contra um time onde talvez o Cartolouco vai entrar no segundo tempo para fazer uma graça lá porque já não valia mais nada. Então, sim, eu acho um pouco de preocupação exagerada. Eu não achei ruim, não achei do caralho, não estou assistindo a série nem nada e tal, até porque para mim não é uma novidade do caralho, porque eu acompanho esse meio, para mim não é um conteúdo puta, que é uma coisa que eu nunca vi, não é isso, mas para o torcedor é. Então, o Cartolouco conseguiu produzir um conteúdo legal, o Resende apareceu, não houve perda técnica para ninguém, segue o jogo, não tem problema nenhum. Pelo menos, eu não vi problema nenhum. Você viu? Então me conta aí nos comentários, porque eu não... Tchau, tchau.